Oi, tudo bem? Meu nome é Kátia Sanches, tenho 24 anos, já estou prestando medicina faz um tempo. Na verdade, eu conheci o Gênesis, já não era o meu primeiro cursinho, o meu primeiro ano de cursinho. O meu primeiro ano que eu tentei ENEM foi quando eu tinha saída do ensino médio. Eu vim de uma escola pública que não me deu muita base no vestibular, então assim, o meu primeiro ano de ENEM foi um terror. Eu não tinha base nenhuma de matemática, não tinha base para fazer redação, então eu fui com aquilo que eu tinha do ensino médio. Já sabia que não iria ser aprovada, fiz para treinar e para conhecer o vestibular. Depois disso, eu procurei os cursinhos que não me deram uma base muito boa, porque, na verdade, eles foram outros ensinos médios para mim, porque a classe era muito cheia, eu não tinha a atenção individual do professor para mim, abrir as minhas dúvidas para eles, a gente fica meio atuado em salas que são maiores, de perguntar, de tirar dúvidas em sala de aula. Isso acaba atrapalhando quando a gente vai estudar em casa. Nos anos que eu fiz o cursinho no Gênesis, eu tive o privilégio de ter uma sala pequena. Com isso, os professores nos conheciam, acabavam sabendo nossas dúvidas, acabavam pensando cada um individualmente. Isso ajuda muito, porque a gente tem dúvida que, às vezes, não é a dúvida do outro, que, às vezes, é uma dúvida que a gente acha que é boba, mas acaba sendo fundamental quando o professor te conhece e sabe o que você está precisando. Depois disso, eu consegui até passar em vestibular de medicina, fiz como um treino, porque não é o meu objetivo em uma faculdade de medicina particular, mas é muito bom você saber que você pode passar, que você tem capacidade. E o Evandir foi muito bom estimular isso em mim, pelo menos. Eu consegui ver, eu tinha capacidade para querer medicina. Às vezes, a gente quer, mas a gente fala assim, será que a gente é ocupada? Então, foi muito bom ter esse apoio. Quando eu saí do ensino médio, eu já... Na verdade, eu não tinha noção da dificuldade que era a aprovação em uma pública de medicina. Eu sabia que era difícil, mas eu não sabia que tinha tantos fatores que influenciavam. Inclusive, o emocional. Eu acho que o que eu mais aprendi durante todos os anos de cursinho foi com o que eu não é emocional. É muito difícil a gente estudar muitos anos, assim, e chegar no final do ano, o emocional está péssimo. Então, toda vez que eu prestava as provas, eu tinha muita ansiedade. E quando eu voltava das provas e eu vi que o resultado não era aquele que eu esperava, eu chorava muito. Então, eu falava assim, meu Deus, será que eu vou ser aprovada? A gente chorava. Depois de um tempo, a gente acaba tendo a maturidade para entender que esses não que a gente leva, na verdade, são incentivos para a gente continuar buscando aquilo que a gente quer. Porque, se fosse fácil, todo mundo faria. E não desistir é o primeiro passo, eu acho, que saber que você está indo o caminho certo. Então, eu continuei amadurecendo durante muito tempo. Não foi fácil levar em mãos. É muito difícil, toda vez que você sai de uma prova, você não teve aquele resultado esperado. Mas, o mais importante é continuar sabendo que você está acumulando conhecimento. Eu ainda continuo prestando medicina. Continuo buscando uma universidade pública. E eu espero que quem esteja me assistindo, que esteja procurando estudar, cursar uma faculdade pública, mesmo que seja de medicina, e você parece uma coisa, assim, absurda, não desista. Se é seu sonho, e se você sabe que você não faria nenhum outro curso além desse, continue insistindo. Por mais que as notas sejam, suas notas sejam lindas nos primeiros anos de vestibular, lindas, não desista. Porque eu acho que é fundamental você saber que você não está levando só a mão na cara. Você está acumulando conhecimento. E sua hora vai chegar. Se você está estudando, se você está buscando, todo dia você está travando uma batalha. E todo dia vai ser diferente. Você vai acumular mais conhecimento. E isso vai fazer a total diferença no seu vestibular. E treinar bastante a calma, porque é difícil. A gente fala muito, mas acho que o psicológico, ele é 50% da prova. Às vezes, continua me atrapalhando, mas eu acho que é como escutar qualquer matéria. É muito importante você se conhecer e trabalhar isso em vocês. Então, eu desejo boa sorte para todos nós, inclusive para mim, que eu vou continuar testando. E espero que nós consigamos a aprovação.